A zona rural do município de Senador Guilmar ganha através do mandato do prefeito James Gomes várias unidades de saúde. Uma dessas unidades foi construída na comunidade do Vila Pia. Contém consultórios odontológicos, consultórios médicos, banheiros e outros para atender bem a região. Olha, eu acho um avanço muito grande porque antes a gente não tinha o posto de saúde que estava muito acabado. Agora com essa inauguração vai ser muito melhor para toda a comunidade da Vila. O que a senhora acha dessa unidade de saúde? Eu achei muito legal a consideração que tinha por ele e ficou muito bacana o trabalho de vocês. Eu gostei muito, né? E mesmo assim ele merecia porque ele era uma pessoa boa, era uma pessoa honesta, nele, toda a vida era uma pessoa trabalhador, guerreiro. Estamos festejando a entrega e a inauguração de mais uma obra da nossa gestão. Nós estamos aí encerrando o nosso segundo mandato como prefeito. Também tive um mandato como vice, são 12 anos consecutivos. E confesso para vocês que de todas as críticas, as perseguições, as pedradas que a gente pega quando nós estamos à frente de cargos como esse, que é prefeito de uma cidade, é uma cidade pequena, cheia de problemas, cheia de dificuldade, mas o momento que a gente esquece, que apaga tudo isso e que nos fortalece é quando a gente consegue entregar uma obra como essa. que com toda a luta da nossa equipe, através do secretário Binha, da Nádia, através da Secretaria de Saúde com a Rosana e toda a nossa equipe, a gente vai até Brasília, consegue alocar o recurso, aí vem a parte da licitação, aí vem a parte da execução. E com toda dificuldade, a gente conseguir hoje entregar para uma comunidade, como Vila Pia, um posto de saúde que parece mais uma UPA. Está até falando, nem dentro da cidade não tem um prédio tão bonito como esse. Então fico muito feliz, é o momento, é o ápice da alegria de um gestor quando você consegue executar uma obra e consegue entregar para a população.